Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jovem Rápico e sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera eu vou estar ensinando vocês aí como tá resolvendo praticamente todos os erros de shaders aí Ao colocar shaders e texturas e addons no seu Minecraft PE galera Pra vocês que tem erros aí, que acontece alguma coisa, ou que os blocos ficam transparentes Ou que não aparecem no Minecraft de vocês Eu vou estar ensinando vocês passo a passo como vocês estarem instalando as shaders aí no Minecraft PE de vocês Beleza galera? Bom mano, primeiramente o que você vai estar fazendo? Você vai estar acessando meus arquivos e vai estar clicando em armazenamento interno e verificando se você possui a pasta games Se você não tiver a pasta games, corre no tutorial que tá na descrição que ele vai estar ensinando como você fazer pra essa pasta aparecer Porque ela é fundamental nesse processo galera Como vocês podem ver, aqui tem a pasta do Minecraft Então ela é fundamental pra isso mano Eu separei aqui algumas shaders galera, algumas texturas pra estar adicionando no Minecraft aqui E mostrando pra vocês como se faz pra adicionar elas Bom mano, primeiramente de tudo, o que você vai estar precisando fazer é no caso de sua shader ter vindo em .mcpack E você não sabe como faz pra colocar ela galera Bom mano, você vai estar clicando na shader que tá em .mcpack Vai estar clicando nesses três pontinhos e vai clicar em renomear Você vai clicar aqui no final e depois disso você vai renomear ela pra .zip E vai aparecer esse aviso aqui de alterar a extensão do arquivo E você clica em alterar galera, como vocês podem ver já alterou a extensão do arquivo Agora o que vocês vão estar precisando fazer é clicar nele e clicar em extrair Depois que ele extrair galera, você vai clicar em voltar no seu celular Vai ver que criou uma pasta aqui com o nome dele Essa pasta vocês vão mover, mover pra onde velho? Vocês vão botar no armazenamento interno Vão clicar na pasta games, com .mojang e resource packs Aqui você vai estar clicando e vai botar ela em mover aqui galera Depois que mover aqui, eu vou estar abrindo agora o Minecraft Pra vocês verem que ela realmente importou para o Minecraft Pronto galera, acabou de abrir o Minecraft Assim que você abrir seu jogo galera, o que você vai estar precisando fazer? Você vai clicar em opções Depois você vai em recursos globais E logo depois você vai vir aqui em meus pacotes galera E você vai ver aqui, ela já está aqui E você pode ativar e testar ela galera Deixa eu tirar aqui essa que eu estava usando Pra vocês verem que realmente funciona Vou estar aqui desativando e deixando só essas shaders que eu acabei de colocar, beleza? Ele vai demorar um pouquinho carregando Depois que carregar você clica em jogar E já pode entrar no seu mundo Vamos aqui testar ao vivo essas shaders aqui Que a gente está testando, beleza mano? Olha mano, acabei de entrar no mundo E como vocês podem ver A shader carregou com sucesso aí mano Vocês podem estar olhando Ficou bem zica mesmo o MCPE Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse método E agora vamos lá pra vocês descobrirem o que fazer Quando ela vem zipada, beleza? Bom mano, quando ela vem zipada O procedimento é praticamente o mesmo Você vai ver aqui que já tem uma shaders aqui em ponto zip Você vai clicar nela Vai clicar em extrair E... Eu vou botar substituir aqui Porque eu já tinha extraído ela Depois que você extrair Você vai mover Armazenamento interno Games Com.mojang Ressourcepacks E vai mover aqui, beleza galera? Depois que mover aqui É só abrir o Minecraft que ela vai estar lá mano Isso se aplica para tudo galera Para shaders Texturas E para todos os addons que vocês quiserem galera Todos vocês vão botar ali Então mano, esse método aqui é 100% eficaz Vocês podem estar vendo aqui mano Que eu tenho um addon aqui E eu vou estar instalando esse addon aqui Para vocês verem O que realmente funciona, beleza? Vou estar clicando aqui nele Ele está em ponto macadon O que você vai fazer quando vier em ponto macadon galera? Você vai clicar em Renomear Depois você vai tirar esse ponto mcadon E vai botar ponto zip Vai clicar em alterar E ele vai virar uma pasta zipada Você vai clicar nela Vai clicar em extrair E depois disso Você pega essas duas pastas aqui galera Vai clicar em mover Armazenamento interno Games Com ponto mojang E aqui galera Tem uma coisa diferente mano Você não vai mover ela para resource packs Você vai estar movendo aqui para B-Ravio packs Você vai clicar aqui E esse Oris addon B Você vai deixar nessa B-Ravio Este Oris addon R Você vai clicar em mover Vai voltar E vai botar aqui Em development Development Resource packs E vai clicar em mover aqui galera Logo após isso Ele já vai ter importado Para o seu minecraft Deixa eu estar fechando aqui O minecraft que estava aberto E vou estar abrindo de novo Para vocês estarem vendo Que o addon realmente vai importar Beleza? Então mano Se você está gostando desse vídeo De dicas Já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ative as notificações Para ficar por dentro do conteúdo Beleza mano? Então mano Acabou de abrir aqui O minecraft Você vai clicar em jogar E você vai clicar aqui Nessa ediçãozinha do mundo Galera Em pacote de textura Você pode ver Aqui Que já tem o Oris addon R Você vai clicar em ativar E em pacote de comportamento Você vai ver que tem o Oris addon B Então você clica em ativar Também galera Depois é só clicar em jogar Que ele já vai estar Iniciando o mundo Com seu mod E é 100% funcional Beleza galera? Olha Vocês podem estar olhando aqui Então mano Vocês podem estar olhando Que realmente Entra no mundo Tudo de boa E funciona 100% Beleza galera? Então é isso galera Espero que eu tenha resolvido Algumas das dúvidas Que vocês mais tem Em relação a shaders e addons Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Que vocês estavam me pedindo muito Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E fica ligado no canal Que tá vindo muito conteúdo aí Porque agora eu tô com Um celular novo Então mano Vou gravar muito MCPE Pra vocês Muitas novidades estão por vir Então aguardem aí Então é isso galera Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Vem 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 Vem